Vou pedir aos irmãos para abrir a Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 10. Mateus 10. Os irmãos, guardem estes versículos, sublinhem estes versículos e meditem nestes versículos durante esta semana. Nós vamos, durante dois domingos ou três domingos, nós vamos falar sobre isto. Aliás, se calhar um mês ou dois meses iremos falar sobre domínio. Nós verdadeiramente queremos assumir o domínio que Deus nos deu. E em Mateus capítulo 10, nós vemos o seguinte, no versículo 7 e 8. Jesus estava a falar com os seus discípulos, Jesus estava a falar com eles e diz assim, E indo, diga comigo, indo, não é estar quieto, não é estar parado, é indo. E indo, pregai dizendo, o reino dos céus está próximo. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demónios, de graça recebestes, de graça dai. A minha pergunta é, quem é que disse isto? Quem disse? Diga lá, pergunte ao irmão que está ao seu lado, quem disse isto? Pergunte ousadamente, quem disse isto? Pergunte ao que está do outro lado, quem disse isto? E agora responda, quem disse? Quem é que disse? Diga lá, Jesus disse. Mais uma vez, Jesus disse. Será que o irmão pode dizer isto com voz alta? Jesus disse. Foi Jesus que disse. Foi Jesus que disse. Diga comigo, foi Jesus que disse. O reino dos céus está próximo. Diga, foi Jesus que disse. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demónios. Foi Jesus que disse. E a outra pergunta é, a quem? Quem disse? E a quem? Diga lá, a mim. Mais uma vez, a mim. Diga, foi a mim que ele disse. Para eu fazer isto. Oh, nesta manhã a minha oração é que isto não fica aqui na cabeça. Nós temos a cabeça cheia de tanta coisa, com tão pouca prática, daquilo que está na cabeça. Nesta manhã nós oramos no nome de Jesus, que nós entendamos. Foi Jesus que disse a nós, igreja, nós, igreja, somos, ouça, nós, igreja, somos aqueles que nós vamos implantar o reino de Deus nesta terra. Trazendo isto que Jesus disse. Curar enfermos, expulsar demónios, ressuscitar mortos, ouça, curar os leprosos. De graça recebemos, de graça damos. Foi Jesus que disse. Alguma vez Jesus mentiu? Alguma vez Jesus disse alguma coisa só para preencher o calendário e a agenda? O que ele disse é palavra. Diga lá comigo, o que ele disse é palavra. Diga ousadamente, o que ele disse é palavra. Mais uma vez, o que ele disse é palavra. Em nome de Jesus, diga comigo, o que ele disse é palavra. E passa o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 40. Mateus 10, 40. Quem vos recebe, a mim me recebe. Então Jesus disse, pregai o evangelho, curai os enfermos, ressuscitai mortos, curai os leprosos, expulsai demónios. E depois ele afirma, quem vos recebe, a mim me recebe. Então, nós necessitamos ter a consciência no nosso coração, no dia que se chama hoje, que Jesus está em nós. E ele afirma, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. E depois ele faz outra afirmação, João capítulo 20, e verso 21. Disse-lhe Jesus de novo, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Os irmãos podem repetir aquilo que eu acabei de dizer? Assim, diga comigo, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Os irmãos creem nisto? Como é que o Pai enviou Jesus? Sem poder, sem autoridade, sem domínio. Foi assim que o Pai enviou Jesus? A mim foi dada, disse Jesus, toda a autoridade, todo o domínio, no céu e na terra. E Jesus declara, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E ele ainda faz uma outra declaração poderosíssima. Mateus 10, 20. Nada vos será impossível. Uau! Nada vos será impossível. Guarda estes textos no seu coração. Medite nestes textos. Decore-os. Aplique-os à sua vida. Jesus mandou, nós vamos. Ele disse para fazer, nós fazemos. Deus criou-nos com domínio. Deus criou-nos com autoridade. Ele nos deu domínio sobre toda a terra, sobre toda a obra das suas mãos. Tudo o que foi criado por Deus, Deus nos deu domínio sobre toda essa criação. E ao olharmos para a vida de Jesus, nós vemos, então, o domínio que ele tinha e que ele exercia. Nesta manhã, rapidamente, eu vou falar de um ou dois assuntos nos quais Jesus exerceu domínio. Após a sua ressurreição, diz que os discípulos estavam trancados num lugar. Eles estavam completamente fechados. E diz que Jesus veio e se apresentou no meio deles. Está escrito em João 20, 26. E estavam de novo os discípulos dentro de casa. E tomé com eles. E embora as portas estivessem trancadas. Jesus chegou e apresentou-se no meio deles e disse, paz, seja convosco. Quando nós estamos a falar de domínio, não há porta trancada que esteja diante de nós, que possa ser impedimento à nossa vida. Portas trancadas, mas Jesus chegou. Jesus vive em nós. Portas trancadas que estejam diante de nós. Nós chegamos. Nós passamos. Nós ultrapassamos essas portas. Não há impedimentos para a nossa vida. É interessante nós sabermos que nesta ocasião, Tomé também estava presente. Sabemos que Jesus já tinha aparecido e Tomé estava cheio de incredulidade. Mas nesta ocasião, a incredulidade estava com as portas trancadas. Mas Jesus apareceu. E agora Jesus desfaz toda a incredulidade. E a garantia que nós temos na palavra de Deus é que as portas que Deus abre, ninguém fecha. Diga comigo, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mais uma vez, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Nós temos domínio sobre todas as portas trancadas que estejam diante de nós. Esta manhã eu estava a relembrar-se. Numa determinada ocasião, creio que já compartilhei isto com os irmãos, na cidade da Figueira da Foz, Deus falou ao meu coração para fazer um culto na rua, tal e qual como se faz na igreja, tal e qual. Levarmos as cadeiras que tínhamos na igreja para a rua, louvarmos, adorarmos, levantarmos oferta, levantar oferta em público. Orar pelos enfermos, expulsar demónios, pregar o Evangelho. Deus falou isso. E eu lembro-me que quando fui falar com o vereador da cultura e do turismo, ele disse que não era possível. Porque nós não podíamos fazer algo público para influenciar as pessoas. E eu fui segunda vez. E ele disse, mas eu já disse ao Senhor que isso não é possível, o Senhor não pode fazer isso. Mas eu continuei a orar e na terceira vez que eu fui lá, quando eu disse, ele me mostrou irritação. Ele disse assim, eu já disse ao Senhor que o Senhor não pode fazer. E eu disse, pois eu venho daqui dizer que vou fazer. E sabe o que aconteceu? A câmara colocou o palco, a câmara pagou a eletricidade, a câmara indicou as pessoas para ir montar tudo, tudo o que era necessário. E nós da igreja levámos as cadeiras e fizemos o culto. E fizemos o som tão alto, tão alto, tão alto, que quem estava a passar, os irmãos conhecem a Figueira da Foz, sabem isto, quem estava a passar a ponte, ouvia o som do nosso culto. Como é que eu sei isto? Porque o pastor Daniel Leitão chegou atrasado e disse, Paulo, eu vinha na ponte e já vos estava a ouvir. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Os homens podem tentar fechar as portas para nós, mas nós temos domínio. Quando nós estamos a fazer a vontade de Deus, quando nós estamos a seguir a instrução de Deus, quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, ainda que as portas se tentem fechar, quando Deus fala, nenhuma porta pode permanecer fechada. Nós entramos, nós chegamos, nós chegamos. E as portas ficam completamente abertas. Eu lembro-me quando eu tinha a idade de 18 anos, Deus falou ao meu coração para eu ir a Angola. Eu estava em Portugal e Deus falou para eu ir a Angola. Os primeiros seis mercenários que Angola fuzilou. Eu já contei isto aqui aos irmãos também mais que uma vez. E com a idade de 18 anos, Deus disse-me, vai falar com eles. E eu não entendi, porque eu não consegui falar com eles, mas eu consegui que o Evangelho chegasse à mão deles. Os Gideões têm um Evangelho em inglês. E eu consegui que cada um daqueles seis homens recebesse o Evangelho. E os irmãos sabem uma coisa interessante? O Novo Testamento, o Evangelho. Um daqueles homens era amigo de um pastor, que é amigo do pastor profeta Joe Barlow. Há um tempo atrás estávamos a falar nisso. E ele falou-me dessa experiência. Glória a Deus! Glória a Deus! E os irmãos sabem? Eu não consegui falar cara a cara com aqueles mercenários, mas eles receberam a palavra. E Deus abriu portas. Durante aquele tempo, com a idade de 18 anos, às 7 horas da manhã, eu estava a falar na parada dos presos políticos. Mais de 3 mil presos, ouça bem. Mais de 3 mil presos naquela prisão. E às 7 horas da manhã, eu estava a falar para aqueles 3 mil presos. Alguns daqueles presos, hoje, são pastores em Angola. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E os homens queriam fechar a porta para mim. Porque eu tinha a idade de 18 anos. Angola, na ocasião, era um país comunista. Completamente comunista. Ouça bem que eu estou a dizer, comunista. E quando eu queria regressar a Portugal para continuar os meus estudos, as portas fecharam-se. Porque eu tinha 18 anos, era a idade do exército. Com 18 anos, eu alistei-me no exército de Angola. Eu estava no exército de Angola, 18 anos. Mas eu tinha a paixão cá dentro. E eu busquei a Deus. Deus, eu preciso de ir acabar os meus estudos. E com 18 anos de idade, eu fui ao guiché. Das Forças Armadas. E eu fui pedir uma licença militar. E quando eu estou a pedir a licença militar, era um alferes que estava do lado de lá. Começou-se a rir. E disse, opa, foi mesmo assim que ele... Opa, com essa idade, tu queres estudar para fora? Precisa de estar aqui na guerra. E eu disse, eu vou fazer guerra. Mas não vai ser esta. E ele ria-se para mim. Então, mas o que é que tu queres estudar? E eu disse, teologia. E quando eu disse teologia, então, o homem é que deu uma... Tu queres estudar teologia? Estás a pedir uma licença para estudar teologia? E ele disse, é isso mesmo. Eu estou aqui para fazer. Sabe uma coisa? Uma semana depois, eu tinha a licença militar, com tempo indeterminado, para eu estudar teologia em Portugal. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E quando os homens tentam fechar portas, não há porta alguma que possa resistir. Ao domínio que nós temos. Porque quando Jesus chega, as portas se abrem, se tornam favoráveis. E Jesus está em nós. Diga comigo, Jesus está em mim. Mais uma vez, Jesus está em mim. Diga ousadamente, Jesus está em mim. Então, quando eu chego, diga, declara, quando eu chego, as portas se abrem. Tudo, tudo, tudo se torna favorável à minha vida. Amém. Aleluia. Jesus declarou. Ide. E quando vamos, nada nos pode resistir. Ouça, quando estamos parados, há tantos obstáculos, há tantas adversidades, há tantas portas que se fecham, porque estamos parados. Mas quando vamos, as portas se abrem. Eis que eu vou diante de ti. Eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta. Esta é a palavra de Deus para nós. Eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta. É uma porta aberta para o seu trabalho. É uma porta aberta para o aumento. É uma porta aberta para a promoção. É uma porta aberta para aquilo que os homens têm tentado fechar. Negócios, heranças, coisas que têm sido fechadas pelo homem. No dia que se chama hoje, nós declaramos. Há uma porta aberta diante de nós. porque Jesus está em nós. As nações podem tentar fechar as portas. Os governos podem tentar fechar as portas. E os governos tentam fechar as portas de muita maneira. Estava a lembrar-me alguns anos atrás. Na África do Sul, eles oravam, e na América também. Eles oravam diariamente, liam a Bíblia diariamente nas escolas. E o governo fechou isso. E o governo caiu, 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 caiu. Sabe uma coisa? Hoje, já estão a ler a Bíblia. E já estão a orar de novo nas escolas. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Momentaneamente, pode parecer que está fechada. Mas Deus abriu. E porque Ele abriu? Opa! Aleluia! Ninguém fecha. É importante nós termos esta consciência no nosso coração. Quando nós vamos, nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos. E indo, disse Jesus, indo, diga comigo, indo. Nós vamos. Nós declaramos que só o Senhor é Deus, nós declaramos que juntos em Deus nós fazemos proezas, nós declaramos que Luxemburgo saberá que só o Senhor é Deus, mas para que isso aconteça, nós temos que ir. E ao ir, não é para nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Ao ir, é para mudar as circunstâncias. Ao ir, é para mudar aquilo que está diante de nós. Marcar a diferença. É marcar a diferença. Quando vamos, nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos. Em determinada ocasião, Jesus deu uma instrução aos seus discípulos. Eu vou terminar com isto nesta manhã. E quando ele dá uma instrução aos seus discípulos, ele disse, vão e passem para o outro lado. E debaixo da instrução de Deus, obedecendo àquilo que Jesus tinha dito, os discípulos meteram-se no barco e passaram para o outro lado. E diz a Bíblia que na quarta vigília da noite, Jesus viu que eles estavam fatigados, cansados. Porque se havia levantado um vento, uma tempestade que era contra eles. Diga lá comigo, contra eles. Mais uma vez, contra eles. E eles estavam cansados. Estavam fatigados, como diz a Bíblia. Diz lá em Marcos 6, 48. E vendo-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar. E queria passar-lhes à frente. É interessante ver que ele veio andando sobre o mar. Quando nós vamos, os ventos são contrários. E às vezes até parece que já estamos a ficar esmorecidos, cabisbaixos, com as mãos em baixo. Frustrados, abatidos. As circunstâncias parece que estão a falar bem mais alto do que aquilo que a palavra de Deus diz. Mas nesta manhã Jesus aparece diante de cada um de nós para dizer, Tende bom ânimo. Sou eu. Tenham bom ânimo. Sou eu. E ele vem andando sobre as ondas. Ele vem andando sobre a tempestade. Ele vem andando enfrentando o vento. Enfrentando os obstáculos. Enfrentando as tragédias. Enfrentando aquilo que se levanta contra nós. Ele vem andando. Ele diz, tem bom ânimo. Sou eu. Nesta manhã, uma vez mais, eu relembro que Jesus está em nós. Então, aquilo que há a fazer no meio da luta, no meio da prova, no meio da tempestade, no meio da dificuldade, no meio dos ventos, no meio daquilo que se levantar contra nós. Nós continuamos andando sobre tudo isso. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Porque ele está em nós. A importância de nós sabermos, meus irmãos, que as circunstâncias da vida, quando elas se levantam contra nós, é para nos cansar, é para nos afadigar, é para nos amedrontar, é para nos tornar pequenos e incapazes. Tempestades na família, às vezes problemas na família, relacionamentos entre a família, relacionamentos entre os amigos, às vezes traições. Aquelas pessoas, às vezes, que se fazem tão amigos, tão chegados e depois atraiçoam-nos. Às vezes pessoas com quem temos aliança. Dificuldades, às vezes, que vêm com saúde, com doença, com enfermidades, com problemas. A Bíblia diz que onde quer que Jesus entrava, está em Marcos 6,56. Onde quer que ele entrava, em cidades, aldeias ou campos, colocava os enfermos. Diga comigo, enfermos. Diga mais uma vez, enfermos. E a expressão enfermos não é só doentes fisicamente, é espiritualmente, é emocionalmente. Ouça, pode ser qualquer sorte de enfermidade, seja física, seja espiritual, seja emocional, seja financeira, seja de relacionamentos. Qualquer tipo de enfermidade vinham e colocavam os enfermos na praça pública. Ouça, não era em segredo. Não era para que ninguém soubesse. Quando nós estamos, nós estamos para ser a solução de todos os problemas e todas as dificuldades. E volto uma vez mais a dizer, quando nós obedecemos ao ID, ele está conosco. Quando obedecemos ao ID, ouça, não é quando fazemos aquilo que nós queremos, não é quando andamos segundo a nossa vontade, não é quando andamos segundo aquilo que nós idealizamos, não é quando nós obedecemos ao ID. A sua voz, a sua instrução. Eu lembro uma ocasião, nós tínhamos planeado uma campanha com um grupo coral, grupo coral das Assembleias de Deus de Lisboa, o maior grupo coral naquela época, há mais de 30 anos atrás. E no dia em que o grupo foi visitar-nos, nós tínhamos o coreto, tínhamos a praça, tínhamos aquilo tudo preparado. Veio uma tempestade, uma chovada, mas uma daquelas chovadas. E eram oito horas da manhã. Na igreja, nós orámos a Deus. Toda a igreja em uníssono. Diga lá comigo, uníssono. Os irmãos sabem o que é estar em uníssono? É puxar-nos todos para o mesmo lado. É pensar-nos todos da mesma maneira. Não é cada um pensar que sabe mais do que o outro. Não é cada um pensar que faria melhor do que o outro. É puxar-nos todos para o mesmo lado. E entre um parênteses, sabe o que é puxar todos para o mesmo lado na comunidade e na igreja e na família? Em seguida a liderança de quem Deus colocou para nos liderar. Isso é puxar todos para o mesmo lado. E a igreja estava a puxar toda para o mesmo lado. E às oito da manhã nós declarámos e ordenámos chuva, sai daqui. O grupo coral às nove e tal da manhã, nove e meia mais ou menos chegou. E estava ainda o céu fechado, mas já não subia. Os irmãos sabem o que aconteceu? Já sabem, de certeza. Veio sol, veio sol, fizemos a campanha na rua e à noite, quando o coral foi embora, a chuva voltou. Na altura ainda só via a RTP e a abertura no Jornal das Oito. Ouça bem, a abertura do Jornal das Oito. O Jornal Nacional foi. Em todo o país choveu. Em toda a zona da Figueira da Foz choveu. E setuando na cidade. Foi um impacto tão grande, tão grande, tão grande, que foi notícia do telejornal. Nós temos domínio sobre as tempestades. Sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais, sejam elas quais forem. Nós temos domínio sobre as tempestades. Amém? Amém? Eu lembro, anos mais tarde, muitos anos mais tarde, estávamos a fazer uma campanha também com o coral de som de júbilo. E naquele dia estivemos toda a tarde lá na praça, a preparar a praça, a esplanar. Os irmãos conhecem a Figueira da Foz? Nós tínhamos um grande palco, porque o coral de som de júbilo eram mais de 80 vozes. E eles faziam uma grande representação. E toda a gente dizia, epá, vocês estiveram mal, escolheram mal. As pessoas que iam passando, escolheram mal o dia, escolheram mal o dia. Porque vai chover, vocês escolheram mal. E era para aí, volta das seis e meia, sete horas, mais ou menos, começou a chover. E eu lembro-me que eu, nosso irmão António Pedro e mais pastor Carlos Cardoso, fomos atrás e demos as mãos e nós declaramos, chuva, vá embora. Chuva, vá embora. Os irmãos sabem o que aconteceu? Para a surpresa nossa, a chuva foi embora. A chuva foi embora. E naquela noite tivemos mais de 800 pessoas, naquela praça, a ouvir o Evangelho. Quando vamos, ouça, quando vamos, seguindo a sua instrução, nós temos domínio sobre as portas que estão fechadas. Nós temos domínio, ouça, nós temos domínio até sobre a natureza. Esta manhã eu estava a pensar, Moisés falou para uma rocha, e a rocha deu água. Até o jumento falou para o profeta, e pôs o profeta em ordem. A sarça falou para Moisés, e pôs Moisés em sentido, porque ele estava a começar a fazer as coisas ao seu jeito, e a sarça falou para Moisés. Josué falou para o sol, e o sol parou. Elias falou para a chuva, e a chuva parou, e a chuva voltou. Davi falou para o Golias, e destruiu Golias. Jesus falou para a figueira, Jesus falou para o vento, Jesus falou para o mar, Jesus falou para a tempestade, e tudo lhe obedeceu. E aquilo que está escrito na palavra de Deus, e termino com isto. Se não duvidares no teu coração, mas creres que se fará tudo aquilo que dizes, isso será feito. Isso será feito. Isso será feito. Isso será feito. Aleluia! Aleluia! Se não duvidares em teu coração, qualquer que seja a tempestade na sua vida nesta manhã, ouça bem, qualquer que seja a tempestade na sua vida nesta manhã, saiba isto. Se não duvidar em seu coração, mas falar, tudo aquilo que diz, já será feito. Não fique em silêncio, não fique à espera que as coisas caiam, não fique à espera que tudo lhe venha a ter consigo de mão beijar. Fale! Fale! As jovens que querem um homem de Deus, não é que querem um namorado a um homem, para isso não precisam de muita coisa. Basta mostrar a perna, vão ter o namorado e o homem atrás delas. Mas as jovens que querem um homem de Deus, falem! Deus traz à minha vida um homem com H grande. Um homem que te tema, um homem que te busca, um homem que te coloque em primeiro lugar, um homem que seja o exemplo na minha casa. Fale! Chame! Creia! E Deus vai trazer isso à sua vida. Os jovens que querem ter a primazia na sua escola, ser excelentes, ser o topo na escola, comecem a declarar. Tudo aquilo que eu faço, eu faço com excelência. Quando eu leio, quando eu estudo, o Espírito Santo de Deus que está em mim, traz à minha vida, traz à minha memória, põe no meu coração. Aquilo que eu li, fica gravado. Porque às vezes os jovens, quando estão a estudar, estão a estudar de fachada. Leem, leem, leem e não guardam nada. É como ler a Bíblia. Há pessoas que leem a Bíblia de fachada. Leem, 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 leem e não guardam nada. Não é só de agora. Alguns não liam a Bíblia escrita, mas ouviam a Bíblia falada. Por que é que me chamas de Senhor, Senhor, disse Jesus, e não faz aquilo que eu mando? Isto é Bíblia. O que Jesus manda é Bíblia. O que Jesus manda é Palavra. Para nós, nesta manhã, Ele nos chamou para nós termos domínio sobre as portas fechadas. Ele nos chamou para nós termos domínio sobre as tempestades. E Ele disse, indo, diga comigo, indo, pregai, anunciai, é chegado a vós. O Reino dos Céus. Meus irmãos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias. Onde nós estamos indo e anunciai, é chegado a vós o Reino dos Céus. Porquê? Porque o Reino dos Céus está em nós. Corais enfermos, ressuscitais mortos, corais leprosos. Oh, fantástico. Fantástico. De graça recebeste? De graça dai. De graça recebeste? De graça dai. A graça é Jesus em nós. E é o dom que Deus nos deu para que nós reinemos em vida. Para que nós reinemos em vida. Para que nós tenhamos domínio em vida. E onde quer que nós estamos, nós exercemos esse domínio. Amém. Vamos ficar por aqui hoje. Para a semana eu vou continuar. Diga lá, eu tenho domínio sobre as portas fechadas. Eu tenho domínio sobre as tempestades. Sejam elas quais forem. Eu creio. E eu creio. E eu não duvido no meu coração. E aquilo que eu digo é feito. O que eu digo é feito. Começa a falar coisas boas. Ouça. Começa a falar coisas boas para a sua casa. Começa a falar coisas boas para a sua vida. Começa a falar coisas boas para a sua família. Começa a falar coisas boas para o seu trabalho. Para o seu negócio. Para o seu emprego. Para o seu salário. Para a sua igreja. Para o seu pastor. Falam coisas boas. E começa a ser o instrumento nas mãos de Deus. Para falar coisas boas. para que a multiplicação seja concretizada em si e através de si. No abrir e no fechar da sua boca os amigos não podem resistir à sabedoria ou ao Espírito com que fala. Quando os convida eles vão dizer Puxa, estava a ver que nunca me convidavas. Eles estão à espera do seu convite. Estão a ouvir? O que é que os amigos estão à espera? Os amigos estão à espera? Do nosso convite. Jovens, jovens 12 anos, 13 anos, 14 anos os amigos estão à espera do convite. Sejam cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Com 12 anos de idade eu ia a pé de casa para a igreja porque era garoto, queria ir a pé e os irmãos sabem. Ia 12 anos, 13 anos de idade eu ia a pé e encontrava às vezes pessoas na rua eram sete da noite porque lá às sete horas já era noite noite escura e eu encontrava algumas pessoas na rua e sabe que eu ia até com eles e dizia venha comigo à igreja. Alguns riam-se alguns faziam-me uns cafunézinhos assim mas alguns foram alguns foram eu ia à casa dos meus amigos eu ia à casa dos meus colegas da escola eu convidava os professores na escola uma foi uma foi salva sabe porquê quando vamos nada nos pode resistir tem um colega até o dia de hoje que é primo da nossa irmã Luísa e da irmã como é que se é Luísa e a outra como é que se chama Ângela craveiro até aos dias de hoje craveiro é meu amigo eu agarrava no craveiro e o craveiro vinha comigo à igreja eu agarrava no craveiro o António Craveiro é primo da irmã Ângela e da irmã Luísa e eu vinha com ele e ele vinha à igreja e até aos dias de hoje há um respeito tão grande que o craveiro tem por mim e eu por ele é evidente sabe o que é isto? quando nós vamos não há vergonha quando nós vamos nós marcamos a diferença e nós temos o domínio nós temos o domínio vamos ficar em pé